Olá, muito bem-vindos a este programa Graça e Misericórdia que a Anjos TV propõe para nos falar sobre a mensagem de Fátima. Particularmente neste ano em que celebramos o centenário das aparições de Fátima. O meu nome é Pedro Valinho e estarei convosco em alguns destes programas com muito gosto e procurando levar-vos a alguns aspectos que me parecem fundamentais desta mensagem centenária deste evento de que celebramos estes 100 anos de aparições. Gostava de começar por focar um dos temas que para mim me parece essencial, que é a temática da adoração. Se calhar é esta a primeira palavra que é dita em Fátima, é esta a primeira palavra desta mensagem, a adoração, ou seja, colocar a minha vida diante de Deus. As aparições de Fátima, como sabemos, começam em 1916 com três aparições de um anjo às três crianças videntes, Francisco, Jacinta e Lúcia. E começam aqui precisamente neste local, Loca do Cabeço. Loca do Cabeço é uma pequena localidade que está muito próxima, talvez a um quilómetro, talvez dois, da casa dos pastorinhos. E aqui andavam os três pastorinhos com os seus rebanhos, quando são visitados por um anjo. E este anjo que os convida à confiança, a primeira palavra que diz é não te mais, vem sobretudo dizer-lhes que a vida tem sentido na medida em que eu encontro esse sentido diante de Deus. E por isso é que o primeiro convite que ele faz, o seu primeiro gesto, é um gesto de oração. O que é que faz o anjo? Prostra-se no chão e adora. Convida os pastorinhos a prostrarem-se também, a imitarem este gesto que é o símbolo, o sinal exterior de uma atitude interior. Prostrar-se diante de Deus é colocar a minha vida diante dele. O anjo é reconhecer que eu não me faço pelas minhas mãos, é reconhecer que recebo a minha vida toda, toda a minha existência, todo o sentido da minha existência, das mãos daquele que me fez, que me criou e das mãos daquele que ainda hoje, que ainda agora me sustém. Isto é adoração. E portanto, esta é a primeira palavra que aqui é dita, o primeiro convite, se quisermos, da mensagem de Fátima. O anjo, ao convidar os pastorinhos a prostrarem-se, ensina-lhes uma oração, que é um convite feito através de quatro verbos que nos implicam muito, que nos implicam a nossa vida. A oração que todos conhecemos diz o seguinte, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Crer, adorar, esperar e amar. Quatro verbos que não nos deixam indiferentes, que nos tomam todo e que nos implicam. Não sei se reconhecemos nestes quatro verbos as três virtudes teologais aqui presentes. Meu Deus, eu creio, a fé. Meu Deus, eu espero, a esperança. E meu Deus, eu amo-vos, a caridade, o amor. E depois temos um quarto verbo que cai de forma estranha neste meio. Não creio que o anjo se tenha enganado. Creio que o anjo não está a querer dizer algo. E talvez não esteja a querer dizer que aquele que crê, aquele que tem fé, apenas na medida em que adore, ou seja, apenas na medida em que coloca a sua vida diante de Deus, chegará a ter horizontes de esperança e chegará a ser capaz de amar incondicionalmente ao jeito de Deus. Por isso, a fé, a esperança e a caridade são alimentadas por esta atitude fundamental a que nos convida o anjo, a que convidou o anjo aos três pastorinhos e a todos nós que comungamos com eles desta fé. A atitude fundamental, dizia eu, a adoração como uma atitude fundamental para aquele que tem fé. E é a atitude que nos conduz a horizontes de esperança e de amor. Talvez não haja outra forma de dizer o fundamental para a vida do crente. Aquele que crê em Deus está numa relação com ele de intimidade. Ou então não está. E se não está, a fé dilui-se. A adoração é esta natural atitude de porque eu creio, porque encontro em Deus uma relação, não tenho outra forma de alimentar a minha vida senão através disto, desta relação. E isto é a adoração. Uma outra forma de o dizer seria talvez dizer que é um encher os olhos de Deus. Quando muitas vezes temos os olhos cheios de outras coisas. A adoração é uma purificação do nosso olhar. E foi muito importante em 1916 esta palavra. Soaria, certamente, como escândalo se percebêssemos o quão rico é esta atitude. Porque a adoração corrige aquela atitude autorreferencial em que muitas vezes vivemos no nosso mundo moderno. Em que não temos outros horizontes de vida senão a minha própria vontade e o meu próprio capricho. Em que eu não vejo nada mais senão o meu próprio umbigo. Adorar a Deus é arriscar olhar para além de mim mesmo. É encontrar referências muito mais fundamentais do que a minha vontade. Do que o meu desejo. Do que o meu capricho. Num mundo de 1916 que vivia no meio de uma guerra mundial a primeira grande guerra mundial. Num mundo em que o desejo de autonomia humana tinha esta consequência muito prática na guerra. Porque cada um quer fazer a sua vontade. Eu não encontro possibilidade de que o meu vizinho o faça também. E por isso faço guerra com ele. neste mundo muito concreto um convite à adoração é um convite muito ousado a mudar completamente a perspectiva de vida. E isto não é... Este mundo de 1916 em guerra não é tão diferente do nosso mundo de hoje. Que vivemos também diz-nos o Papa Francisco numa terceira guerra mundial em pedaços e que vivemos muito marcados por este cumprimento da vontade individual do meu desejo do meu capricho em que não temos muitas outras referências senão este desejo de autonomia de cumprir aquilo que é a minha liberdade dizemos nós. Pois bem o convite à adoração não foi feito aos três pastorinhos apenas é-nos feito também a nós. E é-nos feito com este intuito muito próprio de que é o jeito é a forma é o método se quisermos de procurarmos corrigir esta autorreferência esta autopreferência é um abrir de horizontes na nossa vida. É arriscado sim no fundo é o jeito de Cristo que é um jeito arriscado mas que é um jeito muito libertador. A ironia deste convite à adoração está precisamente aqui quando poderia parecer que abrindo-me ao outro ficaria dele escravo na verdade é o único jeito de eu me libertar de ser verdadeiramente livre e não dominado pelo desejo caprichoso de cumprir a minha própria vontade. dos três pastorinhos talvez aquele que melhor captou esta esta beleza da adoração talvez tenha sido o Francisco todos eles foram muito generosos no seu tempo de adoração mas o Francisco tinha um jeito particular para a contemplação o desejo dele nestas belas paisagens era encontrar num espaço de solidão onde pudesse alimentar numa solidão habitada onde pudesse alimentar a sua relação com Deus não se trata de um isolamento porque o Francisco sabia que não estava sozinho sempre acompanhado acompanhado por uma companhia muito mais fundamental que é o próprio Deus e para Francisco a contemplação marca de facto o seu jeito de ser dele aprendemos dele nós igreja poderemos aprender o quanto isto é também convite para nós a atitude fundamental da adoração é convite para nós igreja se temos muitas vezes do ponto de vista pastoral a tentação de querer encontrar estratégias para chegar fazer chegar a mensagem talvez tínhamos que começar por aqui precisamente por este lugar primeiro que é o lugar da intimidade com Deus da amizade com Deus o lugar da adoração do encontro íntimo que alimenta a minha vida que dá sentido à minha vida porque é apenas na medida em que eu me encontro com aquele que me sustém que me dá a vida que eu serei capaz de depois levar a mensagem estamos agora no local da segunda aparição do anjo as três aparições do anjo aos três pastorinhos em 1916 na primavera no verão e no outono desse ano são como que uma proposta pedagógica de três passos a dar em Deus o primeiro vimos já é a adoração esse é o passo fundamental da vida com Deus da vida em Deus um segundo passo é a compaixão ou a misericórdia essa palavra que ainda nos alimenta depois do jubileu da misericórdia que vivemos muito recentemente nesta aparição muito específica este é o convite fundamental é talvez a palavra chave desta aparição e não é de estranhar creio eu porque aquele que se dispõe a adorar a Deus o primeiro passo aquele que se dispõe a colocar a sua vida diante de Deus encontrará certamente em Deus um coração misericordioso encontrará os seus planos de misericórdia para a humanidade e foi isso que descobriram as três crianças de Fátima no verão de 1916 neste local estamos no quintal da casa da Lúcia junto ao poço onde as três crianças nessa altura brincavam e o anjo surge-lhes com um convite muito urgente interrompe como que interrompe a sua brincadeira e diz-lhes que estás a fazer rezai rezai muito e diz-lhes que os corações de Jesus e de Maria têm sobre eles desígnios de misericórdia que Deus tem para eles planos de misericórdia e imediatamente os convida os desafia a qualquer coisa de muito inesperado oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios é este o o conteúdo desta segunda o conteúdo grande maior desta segunda aparição o que é que aprendemos das palavras do anjo aprendemos sobretudo que encher os olhos de Deus colocar a minha vida diante de Ele é dispor-se a aprender de Deus o seu cuidado o seu jeito a sua forma de estar a sua forma de atuar o seu agir é aprender a misericórdia de Deus e transpô-la para a minha vida estas duas frases que o anjo diz às três crianças a primeira que lhes fala dos designios de misericórdia de Deus e a segunda que os convida a orar e a sacrificar-se incessantemente estas duas frases só se entendem de facto no conjunto é apenas na medida em que compreendemos e mergulhamos nos planos de misericórdia de Deus é apenas na medida em que me abro à misericórdia de Deus que serei eu também capaz de ter um olhar atento aos meus irmãos e por eles dispor-me a viver uma vida de sacrifício e de oração de entrega a Deus de tudo quanto vive a humanidade as suas alegrias as suas dores tudo isto por isso a oração do anjo apenas a oração do anjo que o anjo ensinou na primeira aparição apenas terminava com uma segunda parte de que não falamos ainda mas que é precisamente isto é uma abertura aos irmãos meu Deus eu creio adoro espero e amo vos dizíamos é a primeira parte da oração a segunda é o peço-vos perdão por aqueles que não creem por aqueles que não adoram que não esperam e que não amam ou seja eu que creio e que coloco a minha vida diante de Deus ganho em Deus horizontes de esperança extraordinários e disponho-me a amar incondicionalmente e isso faz com que eu tenha uma preocupação um cuidado especial por aqueles que me rodeiam viver em Deus é arriscar isto é arriscar não ter a referência última em mim mesmo mas estar disposto a estar atento às necessidades aos cuidados de que necessitam os irmãos que me rodeiam a isto desafia o anjo três crianças parece-me que esta até é também algo que devemos aprender das aparições do anjo o anjo que desafia três crianças a fazer coisas extraordinárias e completamente ousadas como sacrificar-se sem cessar portanto é um estilo de vida diferente aquilo a que vem convidar o anjo o estilo de vida que convida três crianças e nos convida a nós igreja se aprendemos da primeira aparição que a igreja é convidada a uma atitude de adoração da segunda devemos aprender que a igreja é convidada a ter um olhar atento e compassivo sobre as necessidades de todos quantos habitam este mundo e também do mundo em si das necessidades que tem este mundo e apenas assim se compreende que este convite a rezar sem cessar e a sacrificar sem cessar faz-nos recordar aquela frase de São Paulo que convidava também ele a igreja primitiva a igreja primeira de cristãos a orar sem cessar pois é isto mesmo é um convite completamente ousado mas é o estilo de vida daquele que compreende que não há outra fonte para uma vida plena que não seja isto viver cheio com os olhos cheios de Deus e disposto a oferecer a vida pelos outros talvez nos sintamos desafiados ou até desinstalados com a insistência que é feita na mensagem de Fátima com a palavra sacrifício ou na palavra sacrifício e na palavra reparação são palavras que hoje nos assustam e que e para a qual a reparação por exemplo é qualquer coisa para a qual perdemos o jeito hoje em dia já ninguém tem os dotes de reparar o que quer que seja não temos sequer as ferramentas em casa para reparar o microondas que avaria e se avaria um microondas ou uma televisão mais depressa iremos comprar um eletrodoméstico novo do que reparar aquele velho há aqui uma certa impaciência neste mundo para com aquilo que falha pensamos será que aquilo que falhou não voltará a falhar depois de eu ter investido tanto tempo e tanto empenho na sua reparação pensamos que de facto custa muito menos comprar novo do que reparar o velho temos pouca paciência para a reparação seja de eletrodomésticos seja de relações não temos o jeito perdemos o jeito para a reparação seja de veículos e de eletrodomésticos seja de relações e a insistência na reparação que é feita em Fátima vem precisamente alertar-nos para esta para uma questão fundamental que é a perceção de que é apenas na medida em que eu aposto na reparação das relações que conseguirei fazer das relações com sentido relações humanas se haveria alguém que poderia eventualmente jogar fora aquele que falha seria o próprio Deus e aquilo que aprendemos de extraordinário é que o único que de facto poderia eliminar este Pedro velho porque falho porque falhei seria Deus mas ele é de facto o único ou talvez é o primeiro a querer insistir neste velho Pedro que insiste em falhar também ele que poderia jogar-me fora e criar um Pedro novo eventualmente melhor o segredo da reparação é isto é perceber é ter um olhar de esperança sobre aquele que falha e por isso na oração que o Enge ensina há esta segunda dimensão eu que coloco a minha vida diante de Deus aprendo de Deus que preciso de trazer para a minha vida para a minha oração para as minhas atitudes o irmão que não crê que não adora que não espera e que não ama talvez dos três pastorinhos aquilo que melhor terá vivido ou que mais intensamente terá vivido esta dimensão da compaixão aquilo que para nós pode servir de imagem talvez seja a Jacinta ela que durante toda a sua vida vivia toda a sua vida depois das aparições viveu com um desejo intenso de oferecer toda a sua vida pela reparação dos pecados pela conversão dos pecadores pelo Santo Padre ou seja tudo aquilo que fazia tinha uma intenção muito clara que era a de dar a vida pelos demais dar a vida pelo bem da igreja a Jacinta no final da sua vida tem um final de vida muito sofrido ela que é hospitalizada duas vezes primeiro em Orém e depois em Lisboa a Jacinta vive de facto um período muito difícil isolada em Lisboa na ausência da família na ausência da Lúcia de quem tanto gostava e isto é causa de sofrimento para ela e tudo isto é causa também sendo causa de sofrimento é causa também de oferta a Deus pelo bem dos demais e no final da sua vida há qualquer coisa de simbólico que a acompanha que é uma ferida aberta no peito que de certa forma nos faz recordar a ferida aberta de Jesus Cristo no alto da cruz que é como que uma somatização um sinal do quanto a sua vida toda se abre aos demais e daquela ferida jorra todo o seu desejo de se oferecer pelo bem dos outros ela que tanto foi oferecendo ali no final ofereceu tudo até ao extremo e portanto aquilo que aprendemos da Jacinta também nós igreja é que o olhar atento aos outros é o que nos marca é o que marca a nossa vocação de igreja portanto temos já dois grandes passos de vida em Deus dois grandes convites nas duas aparições nas duas primeiras aparições do anjo um primeiro grande passo é o de colocar os nossos olhos e a nossa vida em Deus a adoração um segundo é de aprender de Deus que há um jeito muito específico de viver que é ter os outros presentes na nossa vida e isso tem um nome em Fátima que é misericórdia a terceira aparição aconteceu precisamente no mesmo local onde aconteceu a primeira na loca do cabeça portanto não aqui neste local onde nos encontramos agora essa terceira aparição talvez a palavra que a defina possa ser a palavra eucaristia mais uma vez o anjo ensina uma oração aos três pastorinhos que começa com um convite à adoração à adoração da Santíssima Trindade Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo adoro-vos profundamente mas já essa oração tem um teor eucarístico e depois de ensinar essa oração o anjo oferece aos três videntes o corpo e o sangue de Cristo e nos sinais eucarísticos que são oferecidos está como que a chave de leitura para aquele acontecimento aquilo que está ali a acontecer é um convite muito direto às três crianças a que se disponham a viver se quiséssemos uma vida eucarística ou seja que se dispusessem a oferecer a sua vida pelo bem dos outros tal como fez Jesus Cristo que cujo dão é recordado na eucaristia naqueles símbolos eucarísticos que lhe são oferecidos pois bem é isto nada mais e nada menos do que isto a que são convidados as três crianças nesta terceira aparição é nada mais e nada menos do que isto a que somos nós todos convidados nós que nos dizemos discípulos de Jesus Cristo este é um jeito difícil de compreender para o nosso mundo este jeito de oferta de se tornar dão para os demais num mundo em que muito marcado pela autonomia e pelo individualismo que a minha referência seja a oferta da minha vida pelo bem dos outros isto é escândalo para o nosso mundo e este é o escândalo que Fátima nos vem recordar que é o escândalo evangélico é um jeito todo outro de ser muito diferente daquele que o nosso mundo apregoa se quiséssemos um exemplo para concluir este trajeto dos três passos da vida em Deus a adoração a misericórdia e a eucaristia que nos ensina estas três aparições do anjo um exemplo talvez fosse o do Francisco uma vez mais há um episódio na vida do Francisco que creio que simboliza bem ilustra bem aquilo que é esta pedagogia este caminho feito pelas três aparições do anjo um dia depois das aparições as crianças receberam a visita de uma multidão de peregrinos curiosos ou que traziam intenções para descolocar e como eram muitos colocaram a Jacinta e a Lúcia em cima de um muro e o Francisco recusou recusou porque ele sabia que não era o seu local o Francisco recusa o pedestal ele não é o centro das atenções é a lição da adoração o centro das atenções está em Deus e o Francisco fica ali de lado desempregado se quiséssemos e ao ver que o Francisco está ali sem nada a fazer uma senhora daquela multidão vem ter com ele e pede-lhe que reze por uma intenção que trazia consigo e o Francisco ajoelha-se e convida a senhora a rezar e este é o segundo passo o Francisco interessa-se tem compaixão desta mulher e oferece àquele que sabe ser o centro das atenções oferece a Deus as necessidades desta mulher e convida a mulher a fazer o mesmo a misericórdia e o interessante é que ao ver esta 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 senhora e o Francisco a rezar a multidão perde interesse nas perguntas curiosas que estavam a fazer à Lúcia e à Jacinta e junta-se vai-se juntando àquele grupinho em oração a adoração e a misericórdia que se fazem em vida eucarística porque é vida oferecida pelo bem dos outros são contagiosas e isto é aquilo que talvez pudéssemos aprender na medida em que saibamos nós viver a adoração a misericórdia e uma vida eucarística estaremos também a contagiar os outros com um jeito de ser diferente que é o jeito de Jesus Cristo muito obrigado e até uma próxima